Obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Membros do Governo. Nós temos ouvido com frequência aqui nesta Câmara falar de ideologias como se fosse algo intrinsecamente mau, mas no passado as ideologias foram importantes e como foram importantes no passado são muito importantes no presente. Da mesma maneira, as diferenças entre esquerda e direita foram essenciais no passado e são também hoje e este debate mostra claramente que há visões distintas, legítimas e evidentemente mas distintas e que importa esclarecer quais são as suas diferenças, porque de um lado temos aqueles que querem reduzir a progressividade do IRS e que debaixo do argumento de que todos são beneficiados privilegiam a sua redução para os escalões mais altos e temos ainda uma proposta como a de Iniciativa Liberal que tenta terraplanar as diferenças e vai ao extremo de propor apenas dois escalões, esquecendo que menos escalões não é sinónimo de pagar menos impostos, é assim sinónimo tornar o sistema mais injusto. Do outro lado temos aqueles que como livre defendem mais progressividade e que as alterações ao Código de IRS sirvam para beneficiar sobretudo, sim, sobretudo aqueles que oferecem salários mais baixos. Mas para além da discussão ideológica é essencial olharmos para os números e por isso vamos a eles. Os impostos sobre o trabalho em Portugal estão abaixo, abaixo da média da União Europeia e isto porque as taxas não são assim tão altas quanto isso e porque os salários são baixos, o que faz com que se pague pouco ou nenhum IRS. Aumentemos, portanto, os salários e na verdade 42% dos agregados não paga sequer IRS, 42% e portanto qualquer descida do IRS não irá ajudar quase metade dos agregados e irá na verdade colocá-los numa situação mais vulnerável porque isto vai ter uma redução na receita do Estado. E também não está aprovada qualquer relação entre a redução dos impostos e o crescimento económico e muito menos entre a redução dos impostos e o aumento da qualidade de vida e da prosperidade ou o desagravamento de desigualdades estruturais. E também, porque isso foi trazido a debate hoje, não podemos ter um debate sério e falar das razões pelas quais os jovens saem do país, esquecendo que os países para os quais esses jovens vão são países onde a carga fiscal sobre o seu salário é, na grande parte das vezes, mais alta do que em Portugal. Aquilo que os jovens querem, aquilo que todos queremos, são salários mais altos, é o acesso à habitação de qualidade a preço digno e é uma maneira de estar e de ser que nós no LIVRE sempre temos defendido. Mas isto não significa, deixem-me ser claros, que as taxas de IRS não sejam relevantes, muito pelo contrário. Mas no LIVRE sabemos bem o papel central que o IRS assume na distribuição da riqueza e que, se desenhado de forma progressiva, tem na promoção de mais justiça fiscal. O LIVRE entende que a progressividade é o princípio basilar da justiça fiscal e o princípio de que quem ofere mais rendimentos deve contribuir numa medida maior para o bom funcionamento dos direitos públicos, da escola pública e do SNS é por si só um dos alicerces do Estado Social. E é precisamente essa progressividade fiscal que falta na proposta de choque fiscal do Governo, que na verdade não é um choque, é mais um toque fiscal e que beneficia aqueles que têm salários mais elevados. E é por isso que a visão do LIVRE que hoje apresentamos é muito distinta. Queremos mais progressividade e justiça fiscal no IRS e é por isso que propomos uma diminuição significativa da taxa de IRS nos escalões mais baixos e para que de modo atenuar o impacto nas finanças públicas propomos um aumento das taxas normais nos últimos dois escalões. Deste modo conseguimos garantir que todos os escalões de rendimentos terão uma descida da sua taxa média face ao que está em vigor para o ano 2024, garantindo, no entanto, que o ganho dos escalões mais elevados não excede o dos contribuintes com rendimentos nos escalões intermédios e mais baixos. E sabemos que o debate hoje é sobre IRS e não sobre todo o sistema fiscal, mas parece-nos essencial dizer que é preciso mais do que apenas alterações nos escalões do IRS e é por isso que o LIVRE irá propor a obrigatoriedade do englobamento de rendimentos do capital no IRS, mas queremos ir mais longe e é por isso que proponemos muito em breve uma tributação das mega fortunas à qual se juntarão outras propostas que tornem o nosso sistema fiscal mais justo, porque apenas assim, com mais justiça fiscal, podemos garantir um país coeso onde ninguém fica para trás. Muito obrigado. Obrigado.